Música O verão se aproxima e a procura pelo corpo ideal se torna cada vez mais marcante. No mundo do fitness as novas modalidades são constantes. O pilates é uma delas que já caiu nas graças de quem investe nas atividades físicas. Música Criado pelo alemão Joseph Pilates durante a Primeira Guerra Mundial, o método rapidamente caiu no gosto dos bailarinos, que o usavam como complemento ao treino. Mas foi só a partir da década de 90 que se popularizou, atraindo milhares de adeptos em todo o mundo e tornando-se a maior revolução do fitness dos últimos anos. As razões para se buscar o pilates são as mais variadas. Há desde aqueles que desejam esculpir o corpo, até os interessados em exercícios capazes de ajudar na prevenção ou na recuperação de problemas como dores e lesões. Como anseios tão diferentes cabem dentro de um mesmo método? Os exercícios nesse aparelho, que é o Cadillac, nesse exercício trabalha a cadeia posterior, alongamento da coluna, da parte posterior das pernas. Esse exercício trabalha o fortalecimento das pernas, principalmente de coxa, e fortalecimento da coluna vertebral também. Nesse exercício a gente consegue trabalhar também o fortalecimento de membro superior, associado à contração do abdômen, fortalecendo vários grupos musculares. Com esse exercício a gente consegue trabalhar o fortalecimento de membro inferior e também o alongamento de toda a cadeia posterior. Sempre associado à respiração, ao alinhamento da coluna, da cabeça. Nesse exercício a gente trabalha alongamento da musculatura anterior, fortalecimento de membro superior e de coluna também. Sempre trabalhando a contração do abdômen juntamente. Nesse aparelho, com esse exercício a gente consegue trabalhar fortalecimento de coxa e de panturrilha. Nesse aparelho a gente consegue trabalhar bem os abdominais, mesmo que a musculatura abdominal é trabalhada em todos os outros exercícios, aqui é de forma isolada. E também os alongamentos são feitos aqui. As aulas são bem diferenciadas. Por exemplo, se pegar um paciente que tem uma patologia na coluna, vai ser uma aula um pouco mais leve, com menos peso, menos força. Se vai pegar um paciente, um aluno que quer fazer fortalecimento, definir o corpo, a aula é voltada para isso. A mola é mais forte, é bem direcionada a aula. Não existe, na verdade, uma contraindicação. Claro que se a pessoa tiver com uma dor aguda, é um pouquinho mais difícil dela tolerar os exercícios. Mas não tem problema. E as pessoas que procuram pilates, homens e mulheres, qual a idade indicada para iniciar essa atividade? Idade, eu considero uma idade ideal crianças a partir dos 12 anos, não que crianças menores que tenham algum problema não possam fazer. Mas se quer fazer só como uma atividade física a partir dos 12 anos, até porque está em fase de crescimento, e não tem idade limite. Pode ser um idoso de 80 anos, se tiver condições de fazer a aula, é tranquilo. Em questão dos benefícios do pilates, quais são os benefícios gerais? Fortalecimento, melhora a respiração, a flexibilidade, causa um relaxamento, um bem-estar, diminui o estresse. Quantas aulas e quantas horas seriam indicadas para praticar essa atividade, no mínimo? O ideal é pelo menos uma vez na semana, a gente geralmente trabalha com duas vezes na semana, mas pode ser feito até cinco vezes na semana. A aula tem duração em torno de 50 minutos, uma hora, depende do rendimento do aluno. Gisele, então, para finalizar a nossa conversa, essa explicação, essa aula sobre o pilates, gostaria que você deixasse o seu convite aos nossos telespectadores para que conheçam essa atividade, esses exercícios que estão atualmente dominando esse mercado da musculação e das atividades físicas. Bom, eu convido, então, todo mundo para vir fazer uma aula experimental aqui, tanto de solo quanto de aparelho. É só ligar aqui para a secretaria, marcar um horário, porque o solo tem diversos horários, manhãs, tarde e noite. E todo mundo vai se atendido, vai gostar de você. O método pilates ajuda a relaxar, tonificar músculos, e esculpir o corpo. Vale apostar nesta prática. Esta época do ano é ainda mais propícia para o lazer, especialmente para o passeio ao ar livre, curtindo o sol e a natureza. Para aproveitar de forma saudável as altas temperaturas desta estação tão esperada, é preciso observar alguns cuidados com a alimentação, saúde e a hidratação do organismo. A estação mais esperada pelas pessoas está chegando. Sol, calor, férias e muito descanso. Mas as altas temperaturas exigem cuidados especiais com a alimentação e a saúde. A pele, por sua vez, pode ser uma das mais prejudicadas com o aumento das temperaturas. Por isso, toda atenção é pouca. Bom, nós temos que ressaltar que o principal cuidado com a pele não é diretamente com a pele, mas sim indiretamente, procurando sempre estar muito bem hidratado, não só a pele, como todo o organismo. É importante aumentar a ingesta de líquidos, mesmo na sua atividade diária, cotidiana e de trabalho. Isso se nós falarmos, então, quando se vai praticar esportes, mais importante ainda, que se hidrate bem a pele e que, claro, obviamente, que cuide da sua pele com fotoprotetores solares. Seguindo a cultura do povo brasileiro, pele bronzeada é sinônimo de beleza e saúde. Porém, a exposição de forma inadequada ao sol pode trazer inúmeros prejuízos à pele. Nós temos diversos prejuízos sob os dois aspectos, estético e orgânico, patológico. O estético é o envelhecimento precoce, com a acentuação das rugas da pele, manchas, marcas, sinais de velhice. De recebimento de radiação ionizante muito acentuada. E um segundo aspecto é do ponto de vista de patologia, de câncer de pele, principalmente na nossa região, até porque nós temos aqui etnias que não são propícias à pele para clima tropical. Nós emigramos todos de climas não tropicais. Então, nós temos que ter esse cuidado, que a incidência do câncer de pele na região de Juiz é muito grande. A alimentação também requer cuidados. A dica principal está no planejamento. Não é nenhuma novidade dizer que em cada estação do ano requer uma alimentação especial. No inverno, por exemplo, a gente deve ingerir alimentos mais energéticos para manter o calor do organismo. Já no verão, acontece o contrário, a gente perde mais líquido. Doutora, o que é mais indicado para essa perda de líquido, para a gente suprir essa perda do organismo? Correto. No verão, nós temos que fazer uma hidratação maior. Nós precisamos tomar mais água e, além da hidratação com água normal, a gente pode usar bastante os sucos de fruta. As frutas são ricas em sais minerais e vitaminas e isso auxilia a reidratação do organismo. Então, por exemplo, a gente pode usar as frutas como a melancia, o abacaxi, o melão, o mamão. E podemos também usar os sucos compostos, que a gente diz os mix de frutas. Isso funciona muito bem para reidratar o organismo. Eu posso, por exemplo, misturar o mamão com o melão. Então, eu tenho num copo de suco de frutas uma reposição maior dos sais minerais e das vitaminas. Porque, através da transpiração, nós perdemos muito esses sais minerais e essas vitaminas, além da água. Então, normalmente, as pessoas imaginam que no verão seja mais fácil perder o peso. E, muitas vezes, nós perdemos o peso durante uma caminhada, uma atividade física, mas nós perdemos o peso em água. E nós precisamos repor esse peso, essa hidratação de água. E a gente só vai queimar gordura com a prática do exercício físico e uma alimentação equilibrada, em média, após 30 minutos de exercício e com uma alimentação correta. A principal dica, então, seria para a gente não perder tanto líquido, seria ingerir essas frutas. Melancia, por exemplo, é uma ótima dica para quem perdeu líquido, para a gente que perde muito líquido nessa época do ano. Isso. A melancia é uma ótima fruta porque ela tem um valor, uma quantidade de água bastante alta em relação à banana, em relação a outras frutas. Mas, no entanto, a melancia também tem o poder de ser diurética. Então, nós temos que ir com cuidado. O ideal seria fazer o suco de melancia, que repõe essa hidratação, junto com o suco de maçã ou de abacaxi. E aí você tem tudo o que você precisa em um copo de suco de frutas. Mas também ela pode ser usada em natura. Você pode comer a melancia e ir tomando água durante o dia também. A gente ouve muito falar para refrescar. As principais dicas que são passadas sempre são pela água de coco. Aqui a gente não tem muito esse hábito de comprar água de coco. Não é muito do nosso ritual. O que pode ser substituído pela água de coco para refrescar e ao mesmo tempo emagrecer? Tem alguma dessas dicas que podem ser passadas? Sim. Na realidade, para refrescar o corpo, é interessante a gente usar esse suco mix, mas com o gengibre. Então, por exemplo, assim, uma dica bem legal, Gabriel, é a gente usar o abacaxi, que ele refresca e repõe os minerais, a raiz de gengibre, em torno de uma ou duas fatias para um copo, e também a tradicional maçã, que isso a gente encontra facilmente no mercado. Então, unindo esses três ingredientes, nós temos um suco que refresca, mantém a hidratação e ajuda na perda calórica, ajuda na redução de peso. A dica, então, seria juntar todos esses num suco só. Num suco só. Um único preparo. Correto. Digamos que a gente possa usar meia unidade de maçã, duas fatias de gengibre e uma ou duas rodelas de abacaxi maduro. Fica um excelente suco gostoso, reidrata, refresca e ajuda na redução calórica. Pode ir açúcar nesse suco? Não, ele não deve utilizar. Os sucos a gente deve usar com açúcar natural das frutas. Então, quando a gente coloca o açúcar branco para adoçar, ou qualquer outro tipo de açúcar, na realidade você vai estar perdendo um pouco dessa propriedade de reidratar e ele também acaba sendo mais calórico. A gente adoça levemente os sucos mais cítricos, porque daí o sabor fica mais forte, como o limão, a laranja, dependendo da época. Mas se a laranja já é bem madura, bem docinha, não há necessidade de se adicionar o açúcar para adoçar. Doutora, todo mundo faz em todas as épocas do ano as chamadas dietas. No verão, acho que é mais frequente pela praia, pela piscina, para todo mundo estar mais em fome. Realmente funcionam? Qual as principais dicas, então, que podem ser passadas para quem quer fazer uma dieta mais saudável? Na realidade, no verão, nós temos que dar prioridade aos alimentos integrais. Então, além das frutas, dos sucos, a gente precisa, o organismo precisa dos alimentos integrais. Com certeza a gente vai usar menos alimentos calóricos, mas por ser o verão, o dia é mais longo, nós comemos mais vezes ao dia. E é aí que as pessoas pecam um pouquinho na hora de fazer a redução de peso. Então, a gente precisa, por exemplo, aliar as frutas a um cereal integral. Por exemplo, usar um pouquinho desse cereal nas frutas, fazer vitaminas com esses cereais, é uma boa pedida. Isso mantém o organismo saudável, melhora, facilita a redução de peso, porque esse tipo de alimento, ele acelera a quebra de gordura no organismo. Então, a gente tem que usar uma alimentação saudável, mas integral. E não usar sempre pães brancos, alimentação muito, muitos farináceos, que a gente diz, uma alimentação de pão branco, arroz branco, usar mais as frutas e os vegetais. Isso vai facilitar a redução. Só que realmente, as dietas drásticas, aquelas onde eu não como nada, ou não faço um jantar, elas não vão servir por muito tempo. Você consegue seguir isso por uma ou duas semanas. E elas não fazem bem ao organismo. Essas dietas que são, por exemplo, um dia só de frutas, no outro dia só de carne ou de salada. O organismo precisa de todos esses grupos. Ele precisa do carboidrato, da proteína da carne, ou do leite, ou do iogurte. Ele precisa dos vegetais, das frutas, principalmente agora no verão. Então, as dietas radicais não vão funcionar a longo prazo. Num primeiro momento, parece que elas desincham o organismo. Mas depois, a pessoa não consegue ter energia para manter essa dieta e para manter uma boa atividade física, que também é essencial. Jantar uma fruta é recomendado ou não? Sim, é recomendado. Por exemplo, eu posso jantar à noite, não preciso jantar um prato salgado. Eu posso picar duas ou três frutas, colocar o cereal e um iogurte light. Um iogurte 0% de gordura, até para não ter colesterol nesse iogurte. Por ser um alimento de origem animal, o leite de vaca, ele tem um teor de colesterol. Eu, usando o iogurte light, eu vou ter um valor calórico reduzido e uma alimentação saudável. Eu posso, sim, à noite, usar alimentos mais refrescantes também. Eu posso fazer uma salada, com folhas, botar um queijinho ricota picado, um pouquinho de atum. Então, eu posso fazer coisas frias. Eu não preciso usar uma alimentação quente. E, além do tradicional sanduíche, com bastante verduras dentro, com pãozinho integral. Há uma sobremesa mais leve para o verão, que eu não engorde tanto? Sim, com certeza. No verão, a gente deve usar os sorvetes, que são lightes, ou 0% de gordura, sem adição de açúcares, que são mais leves, menos gordurosos, acompanhados de frutas. Por exemplo, um sorvete ou um frozen iogurte, ou congelar mesmo um pouco do iogurte para comer como se fosse sorvete, acompanhado de frutas. Fica muito gostoso e, normalmente, 100% das pessoas aprovam. O que vale, então, é manter os cuidados com a saúde para não perder o melhor do verão e saber aproveitar cada momento. O Jornal da Seis de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima edição. Um ótimo final de semana a todos. Boa noite. O Jornal da Seis de hoje fica por aqui.